Fala, Dev, tudo bom contigo? Bom, se não tiver, vai melhorar. Então, agora, nessa aula de hoje vai ser sobre objetos, né? Mais específico, JSON. Só pra não confundir com objeto no sentido de classe, apesar que tudo no JavaScript é objeto, né? Mas, enfim. Então, antes de começar a aula, já deixa seu like, inscreva-se no canal aí, compartilha aí com os amiguinhos, pra eles também aprenderem com o JavaScript 6. Beleza, então, vamos lá. Bom, um objeto, tem duas formas de a gente criar um objeto no JavaScript. Por exemplo, vou criar um objeto aqui, pessoa, JSON, pessoa. Você pode colocar ou conchetes, ou no var p recebe new object. Então, dessas duas formas, né? Pessoa e p são objetos. Tanto que eu só dei um sob, control, log, type of, p, vírgula, type of, pessoa. Aí vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, objeto e objeto. São duas formas de você criar um objeto. Aqui, no caso, vai ser um objeto vazio, né? Ambos vão ser vazio. Mas, utilizado, acaba que é o de baixo, né? Por ser uma assinatura mais simples. Então, vamos criar um objeto. Bom, eu posso passar parâmetros depois. Parâmetros não, né? Incrementar. Nome. Teste. Pessoa.idade. Vai receber 12. Pessoa.sexo. Vai receber m. Ok. Feminino. Console.log.pessoa. Bom. Beleza, né? Aí imprimiu o objeto. Caso você queira criar esse objeto já de uma vez, né? Tipo, instanciá-lo já de uma vez, por exemplo. Nome. Teste. Aí ficaria dessa seguinte forma. Aí o objeto, a gente... No objeto JSON, ele começa a comparar chaves. Abre chaves. A chave que você quer colocar pode ser com ou sem aspas, né? No caso do primeiro. O segundo, se não for uma variável, precisa de ter aspas simples ou dupla, né? Ou o seu valor. Idade. Doze. Sexo. Índio. Por exemplo. Então, criamos um objeto JSON aí. Então, dessas duas formas, é possível, né? Você criar. Você usando pessoa, ponto, alguma coisa. Beleza. O que que acontece? Como eu falei na aula até de vetor, também, e sempre, às vezes, eu venho falando, tudo no JavaScript, no JavaScript, nem com o JavaScript, é objeto. Tudo. Por exemplo, se eu pegar aqui, pessoa, com um objeto aqui, varobj, um objeto aqui mais diferente. Por exemplo, nome, teste, os... Beleza. A ideia não é ser certa, não. Se eu der um console.log, você vai ver que o vj... Aí ele vai mostrar. Beleza. O que que acontece? Um vetor, ele também é um objeto. Se eu quiser acessar um objeto aqui, um item desse objeto, o que que vai acontecer? Nome, por exemplo. Vou colocar objeto.nome. Então, vou acessar o valor aqui de nome. O ponto seria como se fosse uma referência, né? Objeto.sexo. No caso aqui, se eu quisesse acessar um, o que que ele vai fazer? Ele vai me passar como um vetor. Hã? Como um vetor? Sim, como um vetor. Porque, na verdade, ele é um objeto.json. Ele trabalha como vetor. É porque você não acessaria um dessa forma. Não tem como. Não faz sentido. Mesmo que se eu colocasse aqui, ele vai falar... Expet, não sei o que, isso não existe. Então, para você acessar números, né? Quando for em objeto, você precisa acessar assim. Se fosse um vetor tipo... Assim, poderia ser com um número antes. Só que aí, para você acessar, teria que ser como um vetor. Vamos testar aqui, né? Obj.1 Só que aí vai passar na obj.sexo. Um sexo. Então, o que que acontece? Teste, testando, true. Aí, no caso, quando eu precisei de acessar, é... Nome, só string, o ponto, ele já serve como referência para esse valor aqui. Só que, coisas que começam com um número, um caractere dependendo especial, você vai precisar de acessar ele como se fosse um array. Para você conseguir ter acesso a esse valor aqui. Bom, beleza. Objetos JSON, né? Como você acessa, como você cria. Bem simples. Uma assinatura bem simples. Objeto JSON, basicamente, destruiu a ideia do XML, né? Que é pesadíssimo. Tipo assim, você criar nome. Abre nome, digita o nome dentro, fecha nome. Pô, isso é um arquivo, vai ficar muito pesado. E aqui é uma assinatura bem mais simples. E ainda já inventaram coisas mais simples do que isso, né? Mas, eu acho que o objeto JSON já é bem eficiente já e bem organizado. Então, vamos lá. VAR, OBJ. Um objeto também. Vou pensar aqui um exemplo bacana aqui. Tá. Bom, eu criei um objeto, né? Então, vamos pensar se eu tenho um objeto nome. Até voltar um pouco. Por exemplo, se eu quisesse excluir esse um deles, por exemplo, aqui. Como é que era? Vou voltar mais. Pesado. Beleza. Aqui tá ótimo. Se eu quisesse excluir, por exemplo, um objeto, né? Eu quero excluir o sexo, no caso aqui. Tem uma palavrinha que chama delete. Ela serve para excluir referências, né? Tanto se eu tenho um console.blog aqui. Pessoa. Sem ponto. Vocês vão ver que o sexo já não vai aparecer mais. Nome, teste, idade 12. Então, delete. Serve para excluir. Beleza. Bom, se eu precisar de comparar dois objetos, né? Por exemplo... Se eu precisar de comparar dois objetos, por exemplo, dois objetos pessoa. Vou criar um fake aqui. Vou criar um p. Beleza. Pessoa é igual a p. Vou até fazer aqui um outro teste. Ou pessoa idêntica a p. Será que isso vai dar certo? Vamos lá, vamos lá. Não. Não vai dar certo. Por quê? Um é um objeto. Tipo pessoa. E o outro é um objeto tipo p. Apesar deles terem o mesmo conteúdo, eles não são iguais. Realmente, eles não são iguais. Se você for parar para pensar. Então, isso não faz um mínimo de sentido. Se você quisesse que isso fosse verdadeiro, você faria com que var pessoas receba pessoa. Aí vai dar certo. Só a primeira. Porque assim... Ah não, a segunda também. Verdade. Porque ele é uma cópia. Tanto que se eu mexer em um, eu mexo com o outro. Vou até confirmar isso. Eu não lembro se eu mexo com um, eu mexo com os dois. Mas eu acho que sim. Sim. Exatamente. Ele... É como se o p fosse o ponteiro para a pessoa. Ele aponta para a pessoa. Ah, tá. Beleza. Ele vai apontar para a pessoa, né? Só que... Beleza. Então, como é que eu faço para clonar esse objeto? Tipo assim... Já que eu quero ter um pessoa, eu quero que a variável p tenha tudo que a pessoa tem, só que seja uma coisa completamente diferente, né? Porque antes que eu usar um pdelete, ele não interfira na pessoa. Beleza. Tem jeito. Então, vamos lá. A gente precisa entender que... A gente tem que clonar esse objeto. Então, temos uma propriedade em objeto que se chama Assign. Qual que é a ideia desse Assign? É uma cópia. Ele vai fazer uma cópia. Então, vamos lá. Object. Ponto. Aí, tem vários objetos aqui. Freeze. Create. Depois eu posso até explicar um pouco cada um deles. Beleza. Então, vamos Assign. O que ele vai fazer, esse Assign? Você pode pegar diversos objetos aí. Dependendo do que for, se você passar vários parâmetros, você pode concatenar. Mas, nesse caso aqui, a gente só vai copiar. Aí, na hora que você executar aqui... Não, nesse caso não. Nesse caso não. Ah, tá. Verdade. É um truque. Eu vou concatenar dois objetos. Vou concatenar um objeto vazio e pessoas. O que que acontece? Agora sim. Porque quando eu assinei esse objeto como pessoa, antes tinha dado errado, porque eu assinei ele como pessoa. Então, eu como se fosse eu estivesse fazendo... Pessoa. Do mesmo jeito que eu estava fazendo antes. Quando eu resolvi fazer uma cópia explícita, eu adicionei um objeto vazio para concatenar junto com pessoa para atribuir a P. Então, isso vai dizer o quê? Que ele já não é o objeto pessoa, mas ele é uma concatenação dos dois. Então, se tornou um Python completamente diferente. Então, quando eu dei o P delete de sexo, de P, aí já não tem mais e o objeto pessoa ficou intacto. Então, é isso, né? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Tem uma outra coisa também, que como vetor, a gente consegue fazer a desestruturação de objetos. Como assim? Por exemplo, se você quiser atribuir nome, idade e sexo a variáveis, você poderia fazer. Tem dois jeitos, né? O jeito chato. Nome vai receber pessoa, ponto nome, idade, idade, sexo, sexo. E console.log, nome, idade, sexo. Beleza! Aí vocês vão ver o que vai ter aí. Só que se eu quiser fazer essa desestruturação de forma mais simples, também tem um jeito. Vá. Nome, idade, sexo, receber, pessoa. Então, o que vai fazer? A cada posição dele aqui, nome, idade, sexo, a cada posição do item, ele vai atribuir a a cada posição aqui. Então, o que eu vou mostrar aqui, diferente, pessoas not interrabble. Beleza. a. Então, estou trabalhando com objeto, não estou trabalhando com vetor. Então, temos aí, teste e 12. Beleza. Se eu quisesse acrescentar aqui, que não precisa necessariamente ser o mesmo nome, é só o primeiro que vier vai estar atribuído aqui. Então, coloquei aqui como i, só para mudar aqui. Ah, não, precisa. Estou achando que é, estou confundindo com o vetor. Desculpem. É porque é muito parecido. Então, tem que ter o mesmo nome aqui, para ele assinar lá como aqui. Até porque, senão, como que ele vai saber, né? Igual, vou colocar um aqui. Seria complicado ele ler um. Ele não conseguiria ler um. Então, a gente precisa realmente estar assinalando aí. Beleza. Aí, passando aqui. Teste, 12. Bom, é isso aí de objetos, né? Tem mais coisas aí, até referente às propriedades do método objeto, que a gente vai ver na próxima aula aí. Então, até a próxima. Tchau, tchau.